Olá a todos vocês. Bom, gente, algumas pessoas me indagaram quem deu o dízimo para quem. Foi Abraão quem deu o dízimo para Deus? Ou foi Melquisedeque quem deu o dízimo para Deus ou para Abraão? Bom, em Gênesis capítulo 14, no versículo do número 18, o cântico, a oração, vem de Melquisedeque. A ser que se Melquisedeque é uma pessoa verdadeira ou não, eu tenho um vídeo no YouTube concernente a isso, tá? Bom, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Lembrando, senhores, que o vocábulo deus aqui é a tradução do vocábulo el, tá? Ou el, como alguns pronunciam, que esse vocábulo el era um dos deuses do panteão cananeu, tá? Então, só uma explicação, mas mais detalhes vocês têm lá no outro vídeo. Abençoe ele, eu quero que vocês prestem atenção nesses pronomes, tá? Abençoe ele, ele quem é esse? Esse ele é Melquisedeque, tá? Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus, tá? A adversária nas tuas mãos. Aí tem um ponto final. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. A pergunta é, esse nome Abraão aparece nos manuscritos? Aparece no hebraico? Aparece na septuaginta? Aparece na bugata? Vamos ver? Bom, eu pegando o versículo 20 aqui, eu vou ver que esse nome Abraão, que está aqui no versículo 20, ele não é testado nem em inglês, na King James, nem na septuaginta, não tem aqui o nome dele, nem no targon deonquilos, também não tem. Muito menos no texto hebraico aqui também não tem. Na vulgata também não. Apenas em português. Agora, o que levou os tradutores da versão em português a inserir um vocábulo, uma vez que ele não é existente ali? Ele está no lugar do pronome? Ele seria? Esse ele. Quem é classificado nesse ele? É Melquisedeque ou Abraão? Então, as versões em português acreditaram ser Abraão. Enquanto que hebraico, a vulgata, inglês, septuaginta, nenhuma delas colocaram o nome. Bom, fazendo uma análise por menor acerca desse texto, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, quando eu chego aqui, aqui que está essa oração, de tudo deu o dízimo. Aqui não existe o vocábulo Abraão. A expressão vai e tem lo. Então, você tem aqui um vabe conversivo, que é esse vabe aqui. Deixa eu ver se eu pego. Esse vabe é o vabe conversivo. Alguns chamam de vabe consecutivo, que muda o tempo perfeito para o imperfeito. Como a oração está com o verbo no imperfeito, então ele coloca a narrativa com o cumprimento lá no passado, e alguns colocam até com uma ação contínua. Existe o verbo que está aqui, e aqui você tem a preposição com o sufixo pronominal. Aí você tem aqui o vocábulo dízimo, maser. Aqui você tem micol, micol, você tem aqui col, um substantivo, que seria tudo ou todo. E mim, que vem de mim, que é uma preposição também no hebraico. Então, mim, você abrevia para mim, e você tem aqui col. Aqui a septuaginta não traz o nome Abraão. Cai, edoquem, autu, decatem, apu, pantom. Não tem. Aqui na septuaginta também não tem. Et, dedit, edici, max, ex, omnibus. Também não tem. E analisando esse vocábulo, essa expressão de tudo, de Abraão, dízimo. Vai, tem, lor, ma, se, micol. O vocábulo hebraico, ou seja, a expressão vai, tem, lor, se trata de um verbo, isso aqui é um verbo do tronco car, que é uma voz ativa, o hebraico trabalha com sete troncos verbais. Da terceira pessoa, do masculino singular, seria ele, deu. Do tempo imperfeito, o tempo imperfeito seria uma ação não concluída, mas pelo fato de existir o vave consecutivo, o vave conversivo, então eu mudo a expressão de dará para deu. É isso que esse vave conversivo vai fazer nos verbos do tronco car no tempo imperfeito. Auxiliado pela preposição, que seria o lâmide aqui, com o sufírus da terceira pessoa, do masculino singular, que seria aqui o vave com o sinal maçolétrico, Roland. Tradução, e deu a décima parte, deu um todo ou de tudo, ou deu para ele. Aí vem a pergunta, quem é que deu? Se a oração está vindo por Melquisedeque, então é ele quem está dando. Você tem ali o ponto final, e deu, e deu a décima parte, deu um todo, ou e deu para ele a parte ou o dízimo de tudo. Então, na verdade, dentro do hebraico aqui, a probabilidade maior percentual é 90% é Melquisedeque quem dá o dízimo, e não Abrão. E não Abrão. Então, a versão em português, por ter problema com essa questão desse verbo, vai e tem lo, então acabou inserindo propositadamente o vocábulo Abrão para dar um sentido melhor para o português. O qual, no hebraico, como a oração parte, o pronome ele, dentro do contexto, está se referindo a Melquisedeque. Então, você não tanto é que na oração, você tem um pronome na tua, em hebraico, que está aqui. Você tem tsareha, aqui, esse aqui é o sufixo da segunda pessoa. Be-a-de-ra, aqui, Be-a-de-ra, que é Yad, que é mão, que esse B é uma preposição, e o K aqui também é um sufixo pronominal. Então, tua, tua. E esse ele aqui acaba sobrando para Melquisedeque. Então, dentro da construção gramatical dessa oração de Gênesis 14 e 20 em hebraico, eu posso afirmar, categorizar, que quem dá o dismo não é Abrão, é Melquisedeque. Aí, o que fica subentendido é Melquisedeque dar dismo para a pessoa de Abrão, ou é Melquisedeque quem dá o dismo para o Eterno? Possa ser para o Eterno? Não digo a Eterno, é para o seu Deus El, porque quem dava o dismo dentro era o sacerdote, o sacerdote que levava ao seu Deus ou aos seus deuses. E, no caso aqui, Melquisedeque é sacerdote do Deus El, que esse Deus El é o Deus do panteão dos cananeus. Então, Melquisedeque não está dando ao Deus, ao Deus do povo judeu, ao Deus Jeová, Desiavel, o nome que seja. Então, ele dá esse dismo. Aí não se sabe se ele dá o dismo para Abrão. O correto é que não é Abraão ou Abrão quem dá o dismo. É ao contrário. E isso eu posso afirmar, apelar essa estrutura da oração em hebraico, porque os pronomes da segunda pessoa direcionada a Abrão já estão aqui inseridas. E aqui sobra-se o pronome da terceira pessoa indicando quem está fazendo a oração. Então, quem está registrando esse conteúdo, essa oração, é Melquisedeque. Então, ele inicia lá ele, ele, a pessoa dele, ele, a abençoa, é ele quem faz isso, é ele quem faz aquilo. Então, quem dá o dismo é ele, Melquisedeque. Então, só para colocar que as pessoas gostam de usar esse texto aqui, dizer que, ah, porque o dismo era antes da lei, umas coisas que as pessoas devem aprender um pouquinho da história antiga. O dismo sempre existiu perante outros povos para oferecer aos seus deuses. Porque as primeiras nações, os primeiros povos de achados arqueológicos, eles são politeístas e não monoteístas. Então, muita coisa foi adaptada ao monoteísmo. Então, está aí a explicação gramatical, que quem realmente dá o dismo é Melquisedeque, não é Abrão. E nem o hebraico, nem o grego, nem a vulgata colocaram esse nome. Isso foi uma colocação propositada das versões em português. Está certo? Muito obrigado. Até a próxima. E tchau, tchau.